Fala meus amigos, aqui é Anderson Santos, editor do site dicascartola.com.br, tudo sobre Cartola FC e vamos aqui escalar o nosso time para a 34ª rodada do Cartola FC e também dar algumas dicas de jogadores por posição para você escalar e imitar nessa rodada, beleza? Lembrando que faltam dois dias para o mercado fechar, nós não temos a opção de escalar jogadores do Flamengo e do Vasco, a rodada está um pouco difícil, cuidado, muito cuidado, analise, pesquise bem quais jogadores você vai escalar nessa rodada porque ela está recheada de pegadinhas, então vale muito cuidado, nós vamos montar aqui a nossa prévia do time principal e dar algumas dicas para vocês, jogadores, para essa rodada, beleza? Vamos começar aqui escalar o nosso goleiro, o nosso goleiro para esta rodada será Tadeu, goleiro do Goiás, o mito aí das defesas difíceis, mesmo que ele perca o SG, nós acreditamos que ele vai ser um goleiro bastante exigido e vai fazer algumas defesas difíceis, na última rodada ele fez apenas um ponto, mas se você analisar aí as últimas rodadas aí, pelo menos as 10 últimas, ele foi muito bem pontuando outras duas opções de goleiro, nós temos Douglas Frizzich do Bahia, quem sabe ele pode retomar o caminho das mitadas, ele que teve uma ótima sequência nessa temporada aí, fazendo uma média de pontuação muito alta no cartório FC, quem sabe nessa rodada contra o Goiás ele possa retomar aí o caminho das mitadas, é uma boa opção de goleiro. Temos o Everton do Palmeiras, contra o Grêmio com certeza ele deverá ser bastante exigido, as equipes do Renato Gaúcho costumam finalizar muito para gol, basta você pegar aí as últimas três temporadas em que o técnico está à frente do Grêmio. Fábio, goleiro do Cruzeiro, mesmo se for de SG, a gente acredita que ele vai fazer uma boa pontuação jogando contra o Santos fora de casa. Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, se você quiser uma opção aí um pouco mais segura, também vale a pena escalar o goleiro para esta rodada. E Thiago Volpi do São Paulo, o São Paulo aí que vem brigando para garantir uma vaga no G4, G5 para Libertadores. O Ceará em desespero, o São Paulo tem uma equipe mais bem preparada, melhor, deverá aí vencer fora de casa ou no máximo aí, no mínimo, empatar fora de casa. Eu achei muito difícil o São Paulo perder essa partida para o Ceará, mesmo sendo fora de casa, lá no Castelão. Então, Thiago Volpi é uma boa opção de goleiro para esta rodada, beleza? Vamos aqui escalar os nossos laterais, dois laterais, dizendo que nós vamos jogar no 4-3-3 nesta rodada, tá? Um dos nossos laterais para esta rodada será Jorge, lateral do Santos. Ele que é um lateral aí que apoia bastante o setor ofensivo, pontua bem com finalizações para o gol, pontua bem com assistências e também com SG, além de roubadas de bola. Então, ele vai ser o nosso lateral aí para esta partida aí contra o Cruzeiro nesta rodada, tá? E quem vai jogar no lado do Jorge na outra lateral será Bruno Pacheco, lateral da Chapecoense. Chapecoense que vai ter um jogo aí, um clássico contra o Havaí. O Bruno Pacheco, ele tem uma boa média de pontos nessas três últimas rodadas, são oito pontos nos três últimos jogos. A gente acredita aí que contra o Havaí, ele vai pontuar bem, seja com roubada de bola, mesmo se perder SG, ele vai pontuar bem com roubada de bola e quem sabe com uma assistência para o gol, lembrando que ele é o cara da bola parada na Chapecoense, beleza? Então, Jorge e Bruno Pacheco são os nossos laterais para esta rodada. Outras boas opções de laterais para esta rodada é Daniel Alves do São Paulo, Marcos Rocha do Palmeiras, Fagner do Corinthians mesmo atuando fora de casa contra o Botafogo. O Botafogo é uma das piores equipes do Brasileirão aí em vários quesitos, em finalizações certas, em finalizações para o gol, diversos scouts aí, estatísticas, o Botafogo vem caindo, vem muito mal das pernas, vem caindo pelas tabelas do Brasileirão e eu acredito que o Fagner do Corinthians é uma boa opção de lateral para esta rodada. Temos também Diogo Barbosa, Jefferson do Goiás é uma boa opção, se você quiser ser arriscado aí em Fábio Santos, lateral do Fédico Mineiro, é o cara da bola parada aí, ele também pode surpreender e fazer uma boa pontuação nessa rodada. Beleza? Vamos aqui então escalar a nossa dupla de zaga para a 34ª rodada do Cartola FC, nós vamos de Vitor Cuesta, um zagueiro muito confiável, bastante regular, independente da fase que o Intertile faz sempre boas pontuações, com ou sem SG, ele está sempre limitando com roubadas de bola. O Vitor Cuesta, para vocês terem uma ideia, nos 3 últimos jogos ele tem 10 roubadas de bola, ou seja, quase 3 roubadas de bola por jogo. Quem vai jogar do lado dele vai ser o zagueiro Gil, Gil do Corinthians, nós acreditamos aí que vai ser um zagueiro que vai pontuar bem, seja com SG, também com roubadas de bola e principalmente com finalizações para o gol. Ele que é muito alto, se posiciona bem, a gente acredita que ele vai guardar um golzinho nessa rodada, uma jogada de bola parada, seja com escanteio ou falta próxima da área. Beleza? Outras dicas de zagueiro para essa rodada, lógico, o Jeromito, eu acredito que ele também seja uma boa opção, nesse seu crime perder SG, ele deverá pontuar bem com roubadas de bola, nas últimas rodadas ele não foi muito bem, por isso que eu estou colocando outro zagueiro no lugar dele, que nesse caso é o Gil, mas eu super recomendo o Pedro Jeromel, aí para quem quiser ficar lá no zagueiro. Walter Kahneman, acredito que seja um pouco arriscado, um zagueiro que tem uma média de cartões aí um pouco elevada, então se você quiser escalar é uma boa opção, mas na minha opinião é uma aposta arriscada. Rafael Vaz, zagueiro artilheiro do Goiás, acredito também que seja uma boa opção para essa rodada. Gustavo Gomes, ele se encaixa ali na mesma categoria ali, o Walter Kahneman é um bom zagueiro, porém ele está sempre ali naquela margem ali do zagueiro, que sempre está propício a levar cartão amarelo. Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos também, contra o Cruzeiro, Cruzeiro Mal das pernas, uma sequência de quatro empates seguidos aí, acredito que seja uma boa opção de zagueiro para esta rodada. Bruno Alves do São Paulo, acredito que o São Paulo aí vai aí biriscar um bom resultado fora de casa. Rodrigo Moledo do Internacional, não foge muito aí da mesma linha do Vitor Cuesta, ele que voltou de lesão, mas era um zagueiro bastante seguro, pode também pontuar bem com finalizações para o gol. E Vitor Hugo do Palmeiras também, mesmo ele com uma média um pouco baixa aí, acredito que contra o Grêmio, ele vai fazer uma boa pontuação nessa rodada. Vamos agora para os nossos meias, o nosso trio de meias para esta rodada, vai ser nada mais nada menos que para mim, um dos melhores jogadores do Cartola nas últimas rodadas aí, Carlos Sanches do Santos, vai conduzir o Santos aí para mais uma vitória, lembrando que ele tem oito gols e seis assistências, e nos últimos três jogos ele marcou dois gols e deu uma assistência para gol. Então fica de olho aí, que bola parada é com ele, é um cara que pontua muito bem com roubadas de bola, então Carlos Sanches é sim uma boa opção para esta rodada. Ao lado dele, a nossa opinião aqui, de acordo com as nossas análises, Pedrinho, meia do Corinthians aí, vai jogar com ele, lembrando que essa é a nossa prévia, pode ocorrer mudança no nosso time, lembrando que a confirmação da nossa equipe é até duas horas antes do mercado do Cartola FC, fechar, então não deixem de seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba o Ricas Cartola FC, tá, qualquer atualização, Ricas a rodada a gente está sempre postando por lá, tá, Pedrinho do Corinthians, porque Pedrinho, quando o Pedrinho não está em campo, o Corinthians não marca gol, e quando o Pedrinho está em campo, é certeza que o Corinthians vai vencer a partida, e ele é um jogador que se envolve muito em jogadas ofensivas do Corinthians, então, agora que saiu o Cariri, com o Jean Coelho, ele é um meia que vai ter mais liberdade pelo meio, vai participar diretamente de jogadas de gol do Corinthians, então Pedrinho é o nosso meia para esta rodada, e o nosso terceiro meia para esta rodada, é Rodrigo Lindoso, do Internacional, acredita aí que o Internacional vai fazer uma boa partida contra o Fortaleza, jogando em casa, no Beira Rio, ele tem uma boa média de roubadas de bola, e pontua muito bem, principalmente jogando em casa, então Rodrigo Lindoso, é o nosso terceiro meia, é a nossa equipe principal, na Seleção Brasil FC, beleza? Outras dicas de meia para esta rodada, então, o Atlético Paranaense, lembrando que, nos últimos seis jogos, o Atlético Paranaense, coleciona quatro vitórias e dois empates, é uma equipe que, mesmo com a garantida na Libertadores, ano que vem, é uma equipe que vem jogando muito bem, nessa reta final de Brasileirão, quer também brigar ali, briscar uma vaguinha direta, na Libertadores, pelo Brasileirão, para conseguir mais verba aí, nos direitos de televisão, quanto mais para cima, mais dinheiro as equipes ganham, então o Atlético Paranaense, está mirando isso, nessa reta final de Brasileirão, até o Galhardo, ao meu ver, não é uma boa opção, ele vem deixando muito na mão, os cartoleiros, ele não vem desempenhando, não vem pontuando bem, nas últimas rodas do cartole FC, então, na minha visão, não é uma boa opção, para essa rodada, caso você queira, escalar nessa rodada, principalmente, pelo fator casa, e pelo que é o momento do Ceará, o Brasileirão, fica a seu critério, o Fluminense do Palmeiras, é uma boa opção, o Meia, que tem uma boa média, de roubadas de bola, e vira e mexe, aparece como um elemento, surpresa, na área adversária, finalizando para gol, então, é uma boa opção, para esta rodada, o mesmo vale, para Zé Rafael, que é uma boa média, de roubadas de bola, vira e mexe, aparece aí, na entrada da área, dando assistência, para os amigos, finalizando para gol, Roteiro do Santos, é uma boa opção também, Roteiro do Santos, que vem vendo, uma ótima fase, pelo Santos, principalmente, quando atua, dentro de casa, tem aqui, uma outra boa opção, que é, Leocena do Goiás, muito das roubadas de bola, nem preciso falar muito, sofre muita falta, e também, vira e mexe, descolam bons passos, assistência para gol, outra boa opção, de meia, para esta rodada, duas boas opções, é Eden Wilson, do Internacional, ele mesmo, com a média geral baixa, mas, não se esqueça, que ele é um elemento, surpresa, pode surpreender, nessa rodada, fazendo gol, dando uma assistência, e, Matheus Vital, do Corinthians, acredita aí, que ele possa fazer, uma boa pontuação, contra o Botafogo, para de casa, nas últimas partidas, ele desempenhou, um pouco abaixo, no esperado, mas, contra o Botafogo, acredito que ele vai fazer, uma boa pontuação, tá, nosso trio de ataque, para esta rodada, é Eduardo Sacha, do Santos, acredita aí, que ele vai, desencantar, vai voltar a fazer gol, ou dar uma assistência, nessa rodada, na partida, contra o Cruzeiro, na Vila de Omiro, tá, outro atacante, da nossa equipe, outro atacante, da nossa equipe, para esta rodada, será Marinho do Santos, a gente vai dobrar, o ataque do Santos, está muito aí, confiante, que o Santos, vai fazer uma boa pontuação, nessa rodada, do Cartola, ele vai marcar, mais de dois gols, na partida, então, Marinho, o mínimo início, aleatório, ele deve pontuar bem, seja com gol, seja com assistência, ele mesmo, tem que fazer gol, e não dar assistência, na última partida, ele pontuou, muito bem, no caso, contra o São Paulo, e a outra opção, aí, é o jogador, que voltou, aí, de eleição, há pouco tempo, e está pontuando, bem, no Cartola FC, que é o William Potker, a gente acredita, que contra o Fortaleza, aí, ele vai pontuar, bem, nessa rodada, então, a gente acredita, que no duelo, contra os laterais, do Fortaleza, ele vai, sim, fazer uma boa pontuação, nessa rodada, tá, outras boas opções, de atacante, para essa rodada, você pode, escalar, Dudu e Everton, são boas nessa rodada, um grande duelo, dois grandes jogadores, que vão enfrentar, dois grandes laterais, pontuam bem, no Cartola, então, nessa dupla, Dudu e Everton, Cebolinha, eu prefiro Everton, Cebolinha, que está sempre fazendo, ali, 5, 6 pontos, por rodada, mas, nessa rodada, eu acredito, que os dois, aí, vão fazer pontuações, bem, parecidas, tá, outra dica, de atacante, para essa rodada, é Everaldo, da Chapecun, esse, no duelo, contra o Havaí, eu acredito, que ele vá, sim, fazer gols, vai dar assistência, vai, ali, manter, a sua média, de 4, 5 pontinhos, mesmo, não fazendo gol, assistência, mas, na minha opinião, nesse duelo, Havaí, Chapecun, é o principal jogador, para essa rodada, que você pode escalar, nessa partida, e o Berto do Bahia, vem decepcionando, muito, nas últimas rodadas, aí, acredito, que não seja, uma boa opção, para essa rodada, o único Atlético Paranaense, é uma boa opção, para essa rodada, um duelo, sofrendo muitos gols, durante as partidas, seja em casa, seja fora, tem poucos SGs, no Brasileirão, e o Ani Gonzalez, você pode, aí, também, colocar, como colocar, como aposta, com a sua equipe, lembrando, que o CSA, vem numa sequência, de 4 derrotas seguidas, e o Fluminense, vem brigando, bravamente, é um elenco, bem melhor, bem superior, do que o CSA, e o Ani Gonzalez, pode, aí, fazer uma boa pontuação, nessa rodada, o Antônio de São Paulo, um atacante, aí, que pode, também, pontuar bem, pode surpreender, nessa rodada, tá, Paolo Guerreiro, do Internacional, junto com o William Potca, aí, é uma boa opção, para essa rodada, e um atacante, que eu gosto muito, aí, que, ele está sempre envolvido, com boas jogadas, as principais jogadas ofensivas, do Goiás, que é, Mikael, do Goiás, um atacante, aí, que pode surpreender, ele, que está voltando de suspensão, pode, aí, fazer, uma boa pontuação, nessa rodada, tá, e quem será o capitão, da nossa equipe, para essa rodada, será, Marinho, do Santos, tá, ele vai ser, a nossa opção, de capitão, para esta rodada, o técnico, da nossa equipe, para esta rodada, eu estava na dúvida, de Jorge Sampaoli, ou Diego Coelho, mas, na verdade, eu vou colocar, é, Zé Ricardo, do Internacional, acredito que, o Inter, aí, não vai perder, o SG, nessa rodada, e vai fazer, uma boa pontuação, jogando diante, da sua torcida, lembrando, que contra o Corinthians, o Inter fez, uma grande partida, por pouco, não venceu, fora de casa, e aí, alimentou a expectativa, em cima, da sua equipe, e acredito que, contra o Fortaleza, jogando em seus domínios, o Internacional, vai fazer, uma grande partida, beleza? Então, vamos aqui, rever, a nossa equipe, para esta rodada, tem, Tadeu no gol, os laterais, são, Jorge dos Santos, e Bruno Pacheco, da Chapecoense, a dupla de zaga, que é Gil do Corinthians, Vitor Cuesta, do Internacional, no meio campo, Carlos Sanches, do Santos, Rodrigo Lindoso, do Inter, e Pedrinho, do Corinthians, e o terceiro ataque, é Eduardo Sacha, do Santos, e Marinho, do Santos, e William Potker, do Internacional, e o nosso técnico, é Zé Ricardo, do Internacional, deu um probleminha, aqui, que eu salvava a equipe, do Cartola, mas eu vou tentar, novamente, daqui a pouco, mas a nossa equipe, é essa, a pré da nossa equipe, está escalada, está prontinha, para a mitad, do Cartola, nessa rodada, não deixe de seguir, a gente, nas redes sociais, tá? Arroba, ou Dicas Cartola FC, no Twitter, e no Instagram, a gente está postando, dicas lá, diariamente, postando informações, diariamente, nas nossas redes sociais, fica bem informado, segue a gente, nas redes sociais, lembrando, que o valor da nossa equipe, ficou 152,40 cartoletas, tá? E a gente, vai com tudo, para cima, nessa rodada, aí, para conseguir, voltar a mitad, no Cartola FC, a gente está, em uma média, um pouquinho baixo, aí, fazendo quase 70, 70, 80 pontos, nas últimas rodadas, a gente quer, voltar aí, e fazer 100 pontos, no Cartola, beleza? Então, não deixe de seguir, a gente, nas redes sociais, e boa sorte, nessa rodada, meus amigos!